Tá aí, Jonas Melo? Chamar nosso companheiro Jonas Melo. Boa tarde, Jonas! Comunicando, Jonas Melo. Boa tarde, companheira. Hoje, eu quero você, Carlos Frederico Gomes. Boa tarde ao João Paulo Boteiro. Boa tarde à Casa Albano Brasil. E boa tarde, os nossos ouvintes que sintonizam neste momento, a Rádio Assunção AM620. Falando ao vivo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na tarde desta segunda-feira, 14 de julho de 2014, a Universidade do Parlamento Cearense Uniparte retoma nesta segunda-feira as atividades do calendário letivo deste segundo semestre. O primeiro curso a iniciar suas aulas é o de superação, com cerca de 600 alunos matriculados nos turnos manhã, tarde e noite. O projeto, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, tem como objetivo a conclusão do ensino fundamental e médio dos cidadãos e funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E visa, Carlinhos, a formação e qualificação profissional dos servidores da Casa. E, de acordo com a diretora de gestão e ensino da Uniparte, Lindomar Soares, as turmas dos cursos de pós-graduação em jornalismo político, marketing e comunicação midiática e de assessoria parlamentar, retomam as aulas amanhã, sexta-feira, dia 15. O projeto alcança e, por sua vez, volta às aulas no próximo sábado de 19 deste mês e reabre as matrículas para alunos da rede pública que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio, preparando os alunos para o Enem. O projeto contempla cerca de 2 mil alunos. E a Secretaria de Saúde alerta para a promoção de saúde do Dia do Homem, que é amanhã, dia 15 de julho, é o Dia do Homem, Carlinhos. Com alerta para a preservação e promoção da saúde do homem, a Secretaria da Saúde do Estado realiza mobilização no shopping Benfica, na Avenida Carapinima, 2200, amanhã, dia 15 de julho, com ações informativas e educativas sobre doenças sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos e combate ao tabagismo. A atividade marca o Dia do Homem, que é amanhã, comemorado em todo o Brasil, no dia 15 de julho. E o Ministério do Trabalho e Emprego começa a pagar, a partir de amanhã, dia 15, o aponto salarial do exercício 2014-2015. No atual exercício, o Conselho Deliberativo do Fundo de Aparo ao Trabalhador, o Codefat, antecipou o pagamento que anteriormente iniciava-se em agosto. Outra mudança no calendário é que os trabalhadores que recebem o benefício em conta corrente vão ter o depósito em suas contas de acordo com o mês de aniversário. A partir do dia 15, portanto, amanhã, já quem quiser ir, já pode olhar na conta que está lá depositado o seu abono salarial, o famoso PIS ou PASEP. O prazo final para sacar o abono é até o dia 30 de junho de 2015. Mas nós vamos à Brasília, Carlos Frederico, porque tem informação. O PIS recebe o presidente chinês na próxima quarta-feira. Quem tem os detalhes direto da capital federal é a repórter Nara Ferreira. O tratado firmado entre Brasil e China em 2004 deve ser incluído como pauta extra no plenário do Senado a tempo de ser aprovado para a visita do líder chinês à Brasília. O acordo permite que os pedidos de prisão preventiva para extradição sejam encaminhados pela Interpol e transmitidos por via diplomática a fim de acelerar o processo. Mas o Brasil poderá negar a extradição caso a punição na China seja a pena de morte. É que o tratado proíbe a medida, se apenas ser imposta, contrariar os princípios do direito do país a dar a extradição. O líder chinês Xi Jinping está no Brasil para a sexta cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema do encontro é crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. Os países do bloco pretendem anunciar um fundo de contingência e a criação do Banco do BRICS para investimentos em infraestrutura. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, vice-presidente do Parlamento do Mercosul, lembrou reunião dos representantes do BRICS no Rio de Janeiro em maio, na qual foi enfatizada a necessidade de regulação da economia, criação de bancos públicos para a promoção do desenvolvimento, fortalecimento de empresas estatais estratégicas, controle de capitais para impedir a especulação e integração. Mercosul, Unasul, BRICS, esta é a nossa praia, esta é a nossa turma, e não como defendem os brasileiros vocacionados ao colonialismo e a sabugice, tratados bilaterais com os Estados Unidos ou a União Europeia, ressuscitando o espírito da falecida alca. Para marcar o aniversário das relações bilaterais, será aberta também na quarta-feira, a exposição fotográfica 40 anos de amizade Brasil-China, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, da Rádio Senado, Nara Ferreira. E para permanecer em Brasília, como você falou aí, Carlos Federico, Brasil e a Rússia assinaram acordos em Brasília. Isso acontece no exato momento, o presidente russo, Vladimir Putin, veio ao país assistir o ensinamento da Copa e se encontra reunido nesse exato momento com a presidenta Dilma Rousseff em Brasília, para assinatura de atos de interesse dos dois países, principalmente na área comercial. Mas quem tem os detalhes diretos da capital federal é a repórter Priscila Mazinotti. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ocorre um dia antes da sexta reunião de cúpula dos BRICS, marcada para amanhã em Fortaleza. Os BRICS é um bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro de Longmai, Dilma e Putin farão uma assinatura de atos de interesse dos dois países, especialmente na área comercial. Dados apontam que o comércio entre Brasil e Rússia ficou em torno de 5 bilhões de dólares no ano passado. A expectativa é de que esse número dobre nos próximos anos. Ontem, Putin assistiu ao jogo final da Copa do Mundo, já que a Rússia vai ser o país sede do próximo Mundial, em 2018. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazinotti. Obrigado a você, Priscila. E para concluir o nosso trabalho, Carlos Frederico, se você está sintonizado com a gente, o senhor Giovanni Olímpio, nosso companheiro lá da Assembleia Legislativa. Pois não, Caminho? Grande abraço, parabéns, Jonas, pelo trabalho aí, meu irmão. Ok, um abraço também para o Partido Santos, que é nosso companheiro jornalista. E até amanhã na Assembleia, eu, você, João Paulo Monteiro, o Alberto Pinheiro... Me diga uma coisa, você está... Um abraço e até amanhã. Valeu, Jonas. Valeu, nosso companheiro Jonas Mello, direto da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará.